Olha aí pessoal, só para a gente dar uma apimentada aqui no nosso mundo Ford aqui no Auto News, vamos falar um pouquinho do mundo Raptor, né? Estamos aqui no Complexo Industrial de Engenharia de Camaçari da Ford e olha só, três exemplares, estou aqui com um Bronco Raptor, esse Bronco aqui a gente não tinha visto ainda tão de perto assim, que Bronco animal, show de bola, lindo demais esse carro e com uma capacidade off-road incrível, né? Carro lindo. Tem a Ranger que a gente já conhece, essa também é espetacular, especial, já dirigi, é para mim a picape mais divertida, a picape mais legal que a gente tem hoje à venda no Brasil, top, né? E esse trio laranja aqui está especial, né? E você tem a F-150, essa aqui já deu uma ralada aqui, ó, é carro de teste, tá? Essa também é especial, a F-150 já é muito especial, né? E quando você fala de uma Raptor, aí, meu amigo, a coisa fica diferente, tá? É realmente muito, muito legal. Eu não sei qual desses você gostaria de ter na sua garagem, viu? Na boa, também estou numa dúvida, é insano isso aqui, esse trio que a gente está vendo. F-150, Ranja e Bronco. Diz aí, desses aí, qual você gostaria de ter na sua garagem, hein? Ai, 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 que dúvida boa. Vou até afastar aqui para você ver melhor. Diz aí para mim, tá? Qual deles você gostaria de ter na sua garagem? Bom, não sei qual foi a sua dúvida ali, né? Mas deixa eu te botar um pouco de lenha nessa fogueira, né? Mustang. Olha esse outro SUV da Ford, aqui nós temos os SUVs grandões da Ford by Estados Unidos. E aqui você tem, os que eu quero mostrar para vocês, são esses Lincoln. Esse aqui é um Aviator, é um SUV bem grandão. Olha aqui o Navigator também, que espetáculo. Legal, né? São SUVs que não tem no Brasil, não temos a venda no Brasil, mas que estão aqui. Como aqui realmente eu falei para vocês, é um laboratório de testes, de avaliação, de tudo. Então você tem. Olha esse legal também. É uma E450 Superdut também, um utilitário comum no mercado Yankee, né? No mercado americano. E um que chama muita atenção é o F750, a Ford que já teve caminhão no Brasil, já foi aqui um... caminhões legais para caramba. E isso dava um projeto bacana. Olha a frente desse caminhão, como é imponente, né? É um motor Power Stroke, 5... 6.7 litros. Olha que legal. Chique demais, né? Isso dava um projeto bacana. O que você achou? Curtiu? Esses carros aqui que a gente está mostrando para vocês, não pode perder a oportunidade. Quando a gente visita uma fábrica, um centro de treinamento, de tecnologia, a gente sempre mostra para vocês. Só máquina diferenciada. Deixa eu dar uma volta aqui por trás, para a gente ver direitinho os carros também. Olha aí. Esse é o Territory, Mustang, Territory, uma Explorer. Esse aqui eu já mostrei, os Lincoln, né? Esses SUVs gigantescos. E mais uma Expedition da Ford. Que top! Visita bacana. Para a gente poder ter contato com esses carros. É aquela coisa, né? A gente não pode realmente perder oportunidades aqui no Auto News de mostrar para vocês essas máquinas. E vou terminar com esse gigantão aqui. Na boa. Esse caminhão é aquele para fazer um projetão. Beleza? Bora! Beleza? Beleza? Beleza?